A gente gravíssimo registrado nessa madrugada aqui na nossa região. Olha só como é que ficou a caminhonete, hein? Só a mousse, iate, foram todo mundo pro local. O que aconteceu por lá, Laís? O que você conseguiu apurar? Pois é, Parra. Esse acidente envolveu três veículos, né? Esse que aparece na imagem e outros dois. Aconteceu na PR-272, próximo à Faxinal. A gente não sabe o que aconteceu, por que esses veículos acabaram perdendo o controle aí, esses motoristas e, infelizmente, essa batida aconteceu. E uma pessoa acabou perdendo a vida. Outras cinco receberam um atendimento médico, duas foram liberadas ali no local mesmo e outras três foram encaminhadas pro hospital de Faxinal. Mas, infelizmente, né, a gente traz essa notícia porque o socorro médico foi pra lá, prestou o atendimento, mas essa pessoa, infelizmente, acabou morrendo. É claro que a polícia segue investigando as causas desse acidente, Parra.